Na transformação digital que os bancos estão fazendo hoje, qual é o papel do Data Science, do Big Data Analytics, do Machine Learning e da Inteligência Artificial para ajudá-los nessa mudança, nessa jornada? Roberto, você tocou em vários pontos principais, que são os componentes que a gente fala, se você vê num evento como esse, a transformação está no nome de todo mundo, está posicionado em todas as formas. A transformação, somando a esses componentes que você nos colocou, você tem a transformação de TI, você precisa modernizar a TI, você precisa transformar a TI, você precisa automatizar os processos, essa é a primeira etapa que você tem. A segunda é a transformação das pessoas, se você não transformar, por exemplo, se você não se inovar para transformar, você não consegue fazer a transformação do processo. E o terceiro passo é a transformação em termos da segurança da informação. Quando você olha esses três componentes de transformação, veja o exemplo, por exemplo, do nosso cliente aqui, que é o Bradesco, que teve o lançamento essa semana do Next. É um projeto inovador, é um projeto fora da caixa, onde ele teve que pegar o que? A transformação de pessoas, se vocês tiverem acesso à aplicação do Next, você vai ver que o linguajar é para uma nova, é o milênio, não está buscando essa informação, mas o que tem por trás disso? Cientista de dados, o Big Data, como é que você cruza essas informações, como é que você busca esse candidato? Como é que você busca para alimentar, acabei de colocar uma plataforma de dois anos de desenvolvimento, como é que eu trago agora o cliente para dentro disso? Como é que eu analiso se ele está gostando disso? Então a transformação, gente, a gente fala muito de transformação digital, agora colocando na prática é pessoas, processos, análise, cientista de dados, coletânea de informações, para que você transforme e gere, depois de muito esforço e muito trabalho, um lançamento como esse, que a gente tem muito orgulho de trabalhar hoje com o Bradesco, no lançamento do Next, recomendo aí vocês baixarem o aplicativo, é um aplicativo muito legal, e que você não está vendo ali quem está por trás, mas toda essa tecnologia está embarcada em prol do cliente, do banco, criar uma nova linha e poder se inovar, é um pensamento realmente fora da caixa, é o que nós realmente acreditamos hoje nessa transformação digital. Dentro desses pilares que você colocou, qual é o mais difícil? Eu acho que é a transformação talvez das pessoas, porque nós vemos, estamos trazendo um legado de 30 anos de investimento em termos de tecnologia, e você hoje precisa fazer uma transformação, uma virada efetivamente de tudo o que está acontecendo, e entender que o novo se passa a novos processos, então às vezes não é o storage, não é o servidor, não é o componente, não é o aplicativo, mas é uma ideia, qual que é o business case que você quer trazer, qual o diferencial de negócio que você vai trazer, se você não trouxer hoje uma linha transformacional para a tua cabeça, você às vezes não consegue juntar tudo isso e dar sequência, você vai ficar pensando em querer atualizar o velho e não consegue ir para o novo, então você tem que começar a pensar novo para fazer o novo e ir para frente.